Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós julgo que já ficou claro que todos reconhecemos o papel das Universidades das Regiões Autónomas, em particular da Universidade dos Açores, a importância que tem para o desenvolvimento e crescimento da nossa região e o papel também que a sua tripularidade exerce num arquipélago como os Açores. Foi por isso que nos debatemos pelo acesso das Universidades das Regiões Autónomas aos Fundos Operacionais Nacionais e pela criação de um programa de competências para a maximização do aproveitamento destes fundos que foi introduzido no último Orçamento de Estado. E a realidade é que existem um conjunto de oportunidades relativas à especificidade da Universidade dos Açores, nomeadamente à sua tripularidade e atividade nestes três polos, que têm e devem de ser valorizadas. Felizmente, através de um importante trabalho desenvolvido pelo nosso Presidente Regional, Dr. Vasco Cordeiro, e é aqui que reside de facto a diferença que o PSD não conseguia encontrar, ele convidou o Sr. Ministro a ir aos Açores e foi possível chegar-se a um compromisso entre as três partes para uma especialização do financiamento da Academia Açoriana. E é este o resultado do compromisso alcançado entre o Ministério do Ensino Superior, a Academia Açoriana e com o patrocínio, aliás, do Governo dos Açores. Aliás, este trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo dos Açores e, em particular, pelo seu Presidente, vem em linha com um forte investimento regional que só nesta legislatura foi superior aos 9 milhões de euros e que tem sido, de facto, concretizado a nível regional. E este é, de facto, um bom exemplo de como a própria autonomia regional e, em particular, o Governo dos Açores, em articulação e colaboração com o Governo da República, pode contribuir para a resolução de problemas concretos na nossa região. Estão agora, assim, criadas as condições para que o Universidade dos Açores assine também o contrato de legislatura, do qual se desvinculou em novembro passado e que estabelece o plano de financiamento do Ensino Superior Público até ao final da legislatura. E a minha questão, Sr. Ministro, é quais os próximos passos que serão dados de forma a consolidar este compromisso de um financiamento especializado da Universidade dos Açores que valorize as suas necessidades, nomeadamente a tripularidade e a diferenciação e especialização da capacidade instalada em cada um dos três polos. Muito obrigada.